A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aparece! Aparece! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Fala, Fala! 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 Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Fala, 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 F Vamos, volta! Controla, vamos até, controla! Outra lado! Outra lado, Viva! Você virou? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Você voltou do que? Acho que é falta de verdade! Vai, vai! Deixa o David bater! Deixa o David bater! Deixa o David bater! O David bater! A bandeira, a bandeira! A bandeira, a bandeira! A bandeira! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! É isso, Ricardo! Vai, vai! Vai, vem! 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.